da abordagem da Guarda Municipal de Itajaí. A equipe do Balanço Geral acompanha esse caso e ao vivo a Isabela Dota tem mais informações. Isabela, você está acompanhando essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Caleb, a todos que acompanham o BG. Isso mesmo, como a gente já sabe, o caso aconteceu ontem, por volta das 14 horas, aqui no centro de Itajaí, na Ercílio Luz. E hoje pela manhã eu estive na casa do adolescente e dos pais dele também para entender um pouco mais sobre esse caso. E nós vamos ver o que o pai e o menino falaram do acontecido. Lá por volta de umas 3 horas, eu passei por uma ocasião bem constrangedora e bem humilhante para mim, pois eu sou um trabalhador honesto, né? E a abordagem que foi dada para mim foi como se eu fosse um bandido, um assaltante ou alguém envolvido ao crime. E eu sou nada disso, certo? Eu trabalho só para estar ajudando minha mãe em casa e também para estar realizando o meu sonho, que é ser sargento. É um sentimento de revolta, porque eu venho da área da segurança e sei que o que fizeram com ele ontem foi totalmente irregular. E eu estou indignado de não conseguir estabilizar psicologicamente e fico pensando no futuro dele, o que se pode acarretar. Eu peguei o segundo plantão lá na DP da Barra do Rio, o delegado e o seu adjunto que estava junto dele foram super bacanas comigo. Foi até engraçado que eles falaram para ele não desistir da carreira militar, que isso foi uma cadeia de eventos. E, por incrível que pareça, comprou os três últimos alfajores que sobraram na caixa quebrada dele para ajudar a gente voltar embora, porque a gente estava sem dinheiro para voltar embora. E nós também fomos ouvir o posicionamento do coronel da Guarda Municipal, o coronel Otávio. Vamos ver. Guardas foram até o local, verificaram que estava vendo e estava desobedecendo veementemente os guardas, que os guardas foram conter e, no caso, o cidadão partiu para cima da Guarda Municipal. E aí, nessa situação, evidentemente, há uma desobediência da ordem legal e eles tentaram conduzir ao GEMAR para poder levar para a delegacia e, na delegacia, fazer seus esclarecimentos legais. Nós também conversamos com a mãe do adolescente, que foi a primeira a atender a ligação com a notícia de que seu filho tinha sido encaminhado à delegacia. Mas toda a matéria completa você confere hoje em nossa programação no Cidade Alerta. Caleb, é contigo. Muito obrigado, Isa. As informações, nós continuamos acompanhando. Esse vídeo que você vê gerou muita repercussão. Pessoas com vários discursos, diferentes opiniões em relação ao caso. Como disse no início do Balanço Geral, tem aquele cidadão que se posiciona contrário à ação da Guarda Municipal da cidade de Itajaí, dizendo que teve exagero. Por outro lado, tem aquele cidadão que olha a situação e disse por quê. Se não devia, resistiu, então, à condução até a delegacia. O vídeo está repercutindo. As informações, elas chegam de forma oficial. Estamos ouvindo todos os lados para tentar chegar a uma situação e entender esta questão. Mas você, cidadão, faz daí do outro lado seu próprio julgamento. Seria um erro dos dois lados, daquele que resistiu à condução e daquele que usou de força demasiada, exagerada, para conduzi-lo. A população agiu de forma correta? Teve, de certa forma, uma pressão que acabou ocasionando maior resistência por parte do jovem? São várias questões analisadas, mas tudo isso está sob análise da Prefeitura, da Corregedoria e também agora, por parte desta família que se sentir moralmente ofendida, poderá ingressar até mesmo judicialmente. E aí a gente continua acompanhando esse fato no Balanço Geral.